o Eu não me souber. Mas podia ser de uma planeta. Eu não me vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu 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 vi. no 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 e para receber mais informações, e para receber notificações de novos. Lati arawa, ama o in, xe hitolua atuwa lua afun, lori oromo badi, omo oloni iblani toku, ti olua sò ni bangba wipbe konini justice. Oluwa sò, fan wantoban wo mi to de mami dada, o sòwipbe, oromo badi ti wamparoui, e nunle lò ti mati lò setu e bè, e tori pi oron nunle ni. E, a wantoban wo ti mami dada, ti wande man wo, a wantoban wo mi. E, papa a wantibwa gbè bò, lè nunle lua latara wa. E, a wantibwa ufogi wipbe, e, o lo gouni baba yin. Xe baba toman yin xio xe, toman lo wanta o xe, o wanta e gogi ba, e gogi jedi, e gogi, e dogi, e, high blood pressure, e dogi, diabetes, e dogi, e seto. Tampene, postrate cancers, e bogi, any form of, e, ori xixi. Te mori po, uju ta mwen, yin, fi yunwo, mini, nyenti wo, fi da o lò nu bo. La ta rà ami, i xe ta ade, dere mini ye, there is no way, no going back. I xe ta adele, milò woni ye, se, ni doate mi ti mò, wipbe, e, wè ati edu, ti yolu wani. Não deve ser um homem de Deus. É um homem de Deus. E eu sempre digo às pessoas, mas não deve ser um homem de Deus. Um homem que se entende, é um homem um pastor, um homem que sempre diz народ, um evangelista, um desejante, um em gênais, um homem que sempre mostra algo para que ela faça. E de cadauss hoodie, E e e o sorrio. E o lão no olê lão. Sei lá. E vai eu atingem breu a barra lá. O que você vê Lýben? E e e e e e. Não. E o banho for você lá Lati beri a Yeme. Em 건 todo dia. Mão me diz que I don't put in it. Em que em be no atelo. Quando a contigo de novo. Em gata em be no atelo. I know how to do it. E mão ye pastor. I cani. I mão ye afa. I cani. ae mô ye wo li to jepi baban lai kanye wan ehe so defo inbi ki ubi nekawa inbi ki bi de ni anwan tu e shere ri nou dewa so defo yonko olewa maafo ju ye wo mi pe no it must not be god lo rami do bong to lo rami anwan tu ba fes so ton to to ti moti soja de pe ulu walo wi e wo ni ko shene nou e dati mori vidiyo maman bo bad lalei mou kore re re e a uluwa ti to bini ou bo batu so lo la ma tu so jade to pe inekolo ti e so to de anribe bo batu pe me lo la pe an oman ou ba ilo doa mo ilo e wo e po to fisi kene nela stavi to je fisi eh mo ti so njo so ndi o seki o se nye gongong nano alo fo ui wa ui yon o ui e september eo wongongong evi o sektember ni uluwati so prophet that is september ganga eh that was i think it should be the first date of september lo luwati so aso te libu mas há um aumento de aumento de aumento. Mas o que Deus nos enloua é? Se você quiser, pode ser um aumento de aumento. Se você quiser, você quiser que você tenha um aumento. Se você quiser, você quiser, você quiser. Se quiser, você quiser. Não importa se você quiser, Então, você não pode apenas abrir a boca e falar sobre o que é 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 o que é. Então, você não pode falar sobre o que é o que é o que é o que é. o se mô, ou um tio ou lou an sop, tu des soja de fo anweni, tu se bada ripe a ti soronio pa mou badeu pa ti é sop, ti tu no boute leu bakbo he 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 e mô yei ta ti sop ae mô yei ae mô yei a mô ka tukun da kon to lou mani justi stop pa ni no ee se o anpanino pirauti oulua anam e jade ounei ema uistai marai elô si ouku amoi amoi yulei justice laila e awen yon bumi gidi gidi goni e di ni wip oulua ni anwanto wani di e anwanto lagbara de so dee fo emmenu kurumbe ema uistia koko yin ege kolo si ku amonon ee abolu ki ne kanti miyotib ta doro koe chou do lu aron mi jade ni bwayen anwanto dee mwameti wansi wwomide ni li ni mwop do lu aron mi jade nè pa oron mwini bi aotiye nan a de jade to pou tou ba fe tou ba ouyon lou ju ta wanyon ou wolo tou wolo se ki lo i shèle oumou la waman biri lò wolo nou oulua ki lo i shèle ni bolo ronon anma jasi ouwuli ni wà nou matapuwa nwen koko min babalawo miyyo ni yankoti mo fè bu si lompey konyiye apolopo babalawo lu ma wano apolopo wuli tou deriye wabang wani non nan slay kwa esmiyyo wansi babalawo uru kode ni babalawo ti sòfwen ouwuli yon lò nou ne miy e wii ati biotori ti mo mudani ti mo i shè tamani yon xè a an xò xè an xè gugà uan to lò nou fè minyè wò de fi yun tun a yi yon mu aray yishè ko jünye lò Sete1 semana antes, durante o tempo três horas de baixo para o缘 de Master esses pontos de baixo. O que vocês sabes? É que vocês pensaram que vocês têm um abraço. Pode ser um abraço que vocês acharam. Vocês pegam suas l reliability. A gente vai ver com vocês. Agora veremos vocês. Ahora?